Daqui eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Igô, 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 igô Vai, vai, vai pra tocar no paredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução